Olá, hoje é sexta-feira, dia 22 de junho de 2018, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, vem aí com os seguintes destaques. Torcedores caxienses fazem avaliação do segundo jogo da seleção da Copa da Rússia. A gente tem feira na nossa nação, entendeu? Como patriota a gente tem que estar sempre junto com a nossa nação. A cidade teve manhã calma com horário reduzido de atendimentos no centro comercial. Tranquilo, mais relaxado, depois de passar um jogo sofrimento, o Brasil vai fazer dois gols no final. Parceria viabiliza a instalação de unidade do 5º Batalhão de Bombeiros no município de Codó. E apenas vamos aumentar nosso leque de ações, diminuindo o tempo resposta às emergências. Trabalhadores têm até o fim do mês para sacar o benefício do abono salarial. É muito importante, é um benefício do trabalhador, mas a contribuição é do empregador. Conhecedores começa às 7h20 da noite, logo após a novela. Amanhã é para sempre, é aqui na TV Sinal Vídeo. É claro que a gente se vê, né? Até lá! Tchau! 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 Tchau!